Olá pessoas maravilindas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser vídeo de comprinhas do mês. Sim, enfim, teremos a nossa comprinha do mês. Vou estar indo agora lá no mercado fazer minhas comprinhas. Vou fazer compra aqui no mercadinho aqui perto de casa mesmo. Vou tentar gravar alguma coisa pra vocês, mas se eu não conseguir, quando eu chegar, eu mostro. Então, bora lá pro vídeo. Se vocês gostam de vídeo, assine, não esqueça de estar curtindo muito o vídeo. Se você é novo pro vídeo, você está se inscrevendo e ativando as notificações. Me sigam lá no Instagram, eu também sempre estou deixando o link aqui embaixo. E sem mais demora, bora pro vídeo. Pessoal, chegando no mercado, vou fazer compra aqui no Atacadista Opção. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem 1,2 kg de carne para cozinhar, né? Deu 38,45. Aqui eu peguei, tem mais de 1 kg, gente. Tem 1,5 kg de patinho moído. Deu 59,87. Aqui eu peguei 2, peito de frango, deu 2 kg. Aí deu 36,22. Esse aqui foi a minha mistura. Então vamos lá, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas, vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui eu peguei um pacote dessa pipoca aqui para achar. Peguei aqui um pacote de arroz desse codio de 5 kg. Peguei aqui dois feijão desse aqui, ó. Gente, eu gosto bastante desse feijão aqui. Ele é bem branquinho, bem clarinho. Aí eu peguei dois pacotes. Peguei aqui um pacote de farinha de mandioca. Peguei aqui, ó, um macarrão desse parafuso aqui. Peguei dois pacotes de flocão. Peguei aqui 4 litros de leite. Peguei aqui também 4 caixinhas dessa de queime de leite. Peguei aqui dois pacotes desse biscoito de maisena. Essa bolacha de maisena. Biscoito, bolacha, eu chamo como eu quiser. Eu chamo de bolacha. Aí peguei duas dessa aqui de creme cracker, né, de sal. Essa aqui é sabor manteiga, gente. Muito gostosa essa bolacha. Esse biscoitinho de chocolate. E peguei uma dessa aqui de cereais. É aveia e mel. Aqui peguei, pessoal, ó. Faz tempo que eu não pego gelatina. Aí eu peguei essa aqui, tá 1,50. Eu peguei duas de uva e duas de limão. Peguei uma aveia. Aí aqui eu peguei dois pacotes de farinha de trigo. Gente, eu peguei diferente porque essa aqui é melhor para fazer pão do que essa outra aqui. Aí essa aqui eu uso para fazer bolo e essa para fazer pão. E peguei aqui também um pacote de açúcar de dois quilos. Aqui eu peguei um vinagre de álcool. E aqui eu peguei dois litros de óleo desse ABC. Aqui eu peguei dois molhos de tomate desse da predileta. Aqui um salgadinho desse de batata para o meu menino. Esse aqui ele ama. Aí peguei aqui três, três milho verde e uma latinha de nescau. Aqui eu peguei um fermento em pó. Um fermentinho para pão. Aqui eu peguei goiabada, gente, ó. Aí peguei aqui esse temperinho aqui que era o único que tinha lá que eu estou precisando. O resto ou eu já tenho ou não tinha no mercado o que eu uso. Aí peguei esse sazão aqui também. Aqui, pessoal, eu peguei duas barrinhas dessa chocolate aqui meio amargo. Gente, esse chocolate aqui, se vocês nunca provaram, provam que é uma delícia. Eu amo esse chocolate aqui. Aí como de vez em quando eu gosto de comer um chocolatinho, eu gosto de ter aqui em casa. Aí eu prefiro sempre optar pelo meio amargo que é menos açúcar, né? Aí aqui, pessoal, eu peguei dois pãos desse aqui de forma. Gente, esse pão aqui dessa marca é super fofinho. Olha pra vocês verem. Ele é super fofinho. Eu sempre opto por comprar desse aqui da Astral. Aí aqui eu peguei também dois quilos de polvilho. Aqui eu peguei dois refrigerantes, uma fanta uva e um mate couro. Guaraná, porque hoje tem mate couro de tudo quanto é sabor, gente. Aí aqui eu peguei dois iogurtes desse aqui de vitamina e de coco. Aí aqui, pessoal, eu peguei dois suquinhos de uva desse aqui pro meu menino, que ele gosta. Eu peguei uma bandejinha dessa de danone aqui, de frutas vermelhas e coco. Aqui, pessoal, eu peguei esse requeijão aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem. Eu não conhecia, mas quando eu experimentei, gostei muito, porque ele é bem cremoso, gente. Naquele requeijão aguado, não. Ele é bem queimosinho e eu gostei bastante dele. Aí eu peguei ele. Peguei aqui também uma lasanha dessa aqui, gente, de frango, congelada. Não costumo comprar esse aqui, gente, mas resolvi comprar hoje pra experimentar. Aí peguei aqui também 300 gramas de mussarela, que deu R$14,79. E aqui, pessoal, eu comprei esse amendoim japonês aqui, que meu esposo gosta e eu trouxe pra ele. Aí aqui foram essas compras aqui. Agora eu vou mostrar o resto da compra pra vocês. Aqui, pessoal, eu comprei três prestobarbas desse aqui, ó. Comprei duas partilhas dessa de pôr no vaso sanitário. Comprei esses dois aqui. Comprei duas barrinhas de sabão. Aí aqui peguei sabonete. Peguei seis desse aqui, Lux. Dois e três desse Palmolive. Porque eu gosto de pôr cheiros diferentes, né? É, perfumes diferentes. Sabonete tá trocando. Então, aí como esses daqui eram os únicos que tinha lá, como vocês viram, aí eu acabei pegando um desse aqui da Palmolive. Aí aqui, pessoal, eu peguei, ó, é, três desodorantes desse aqui. Um da Rexona. Um desse aqui que eu não sei nem falar o nome. E um desse outro aqui da Dove. Aí peguei esse aqui, gente, da Uau. Esse Brisa e... Brisa e frescou, gente. O cheiro dele é uma delícia. Parece aquele perfume caiaque. É muito gostoso. Aí eu comprei dele e agora eu tô só usando dele. Aí comprei aqui um detergente desse aqui de coco. Peguei aqui um álcool 70. Peguei aqui também água sanitária de dois litros. Peguei aqui também esse amaciante de dois litros também. Peguei aqui, gente, esse shampoo aqui pra mim. E comprei esse shampoo aqui pros meninos. Comprei um talquinho de pó no sapato. Comprei aqui também esse sabão em pó. Comprei da Uau. Porém, o que que pareça, gente? O Uau tá mais barato. Aí eu peguei o Uau. Peguei aqui duas pastas dessa grande aqui, ó. Peguei aqui também, gente. Olha, não é produto de limpeza, né? Mas pra casa, esse ralador, eu tava sentindo falta, gente. Porque eu só tenho um ralador pequeno. Então eu acabei pegando esse aqui. Que às vezes eu sinto falta, né? Aí eu peguei ele. Peguei aqui também buchinha de lavar louça, né? Peguei esse kit com quatro. Peguei aqui também, pessoal, esse papel higiênico aqui. É... Com doze. E peguei um papel toalha desse aqui, ó. Muito bom esse papel toalha aqui, gente. Aí aqui, pessoal, eu peguei também uma cartela de ovos. Peguei esse alface aqui, ó. Tá bem bonitinho. Peguei aqui também, ó. Uma cebolinha. E... Coentro? Eu acho que é o cheiro verde, gente. Eu não sei identificar. Pra mim é tudo a mesma coisa. Aqui, ó. Peguei um tomate, ó. Foi R$2,24. Peguei um couve aqui também, ó. Peguei aqui mais alho, gente. Eu acho que eu peguei esses dias, mas peguei mais alho hoje que tempero de natural, né? Alho. Muito alho e cebola. Mas cebola eu tenho e não comprei. Peguei aqui uma laranja, ó. Foi R$3,00 e pouco. E um pimentão, que foi R$1,72. E essa foi a minha escomprinha, ó. Não comprei banana, como vocês viram aí, tem uma caixa de banana. Já tirei daqui e pus na... É aqui, ó, pessoal. Pra vocês verem, já tá amadurando bem rápido. Porque aqui é muito calor, então amadurece bem rápido. Mas aqui tem essas maduras. E aí tem aqui ainda na caixa que já tá madurando, começando a madurar também. Aí, então, não comprei. Aí outras frutas... Aí, pessoal, outras frutas e verduras eu vou comprar no sacolão. Porque lá não tinha muitas, né? Então, trouxe só essas mesmo que eu trouxe. Então, essas foram as minhas comprinhas do mês de hoje. O pessoal, o valor total das compras... Eu acabei esquecendo de pedir a menina a folhinha pra mostrar pra vocês. É... O valor, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E aqui, pessoal, comprei uma vassoura aqui também, ó. Comprei uma vassourinha. Acabei que não mostrei. Foi... R$14,90. Aí, peguei essa vassoura aqui também. Não é que eu gosto, não. Mas a minha vassoura já tá velha. Então, acabei pegando essa aqui. Aí, todas essas minhas comprinhas, pessoal, deu R$791,00. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, curte muito o vídeo aí. Se você é novo, gostou do conteúdo, não se esquece. Se inscreve aqui. Vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E me sigam lá no Instagram também. Sempre tô postando alguma fotinha. Eu deixo o link aqui embaixo. Sempre tô postando uma fotinha por lá. Me segue por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho